Salve rapaziada, eu tô com mais um vídeo pra vocês aqui no evento do Ovelhas Club, cheguei atrasado, encontrei com o Leandro aqui ó, e logo de cara, na hora que eu já olhei aqui pro carro, eu falei cara, tem que filmar esse carro, olha aqui, vocês acham que tá na ar, que tá na rosca ou que tá na fixa aí mano? Vou deixar vocês comentarem pra ver aí ó, segundo o Leandro aqui cara, ela tá na fixa véi, o cara é louco, olha como que tá baixa. Fala um pouquinho pra gente desse carro aí, o que você fez nele rapaz? Faz dois meses que eu tô com o carro, aí eu montei, tá com as rodas 18 GSI, pneu 653518, suspensão fixa 18, tá na tala 7, então tá com 653518 nas talas 7, suspensão fixa, motor, câmbio agregado, escapamento, tudo erguido, aí tem o tampo feito, longarina que tem que fazer, ela é chapeada por completo, tanque chapeado, a sola chapeada, a parte da frente chapeada, E tudo mais é só, soltato na lata, né? Colimento, vitificado, vitificadinho certinho Só Ele falou que ele também fez um investimento no som O que você tem de som ali, amigo? Eu tenho quatro Tornado de 15 Quatro Médio Grave de 10 Quatro Jarrão Uma HD 8000 Uma HD 3000 Plus Médio Uma A400 para voz E três baterias de 170 Slim Não, mas como que tá? Ele tem tudo isso de som, cara E ela tá, ó Retinha, velho Não ficou, tipo A traseira baixada, né? Não, não, não Você já montou ela com Eu gosto mais da frentinha Mais indicadinha E a traseirinha retinha Isso aí Aí como que tá? A parte de iluminação também é original? É, a parte de iluminação tá tudo LED Tudo LED É, que serve conjugado E o LED em tudo, né? Caramba Se fosse pra vender, venderia? Não, faz dois meses Ah, você pegou, né? É verdade também Faz dois meses que eu peguei Tá na febre ainda É, ainda tô na febre Eu tinha uma Sim Aí eu fiquei Vendi, me arrependi Fui atrás e peguei outro igual Outro igual Outro igual e montei igual Que, cara, a rebaixada Ela fica linda, velho A montanha, parece que ela foi feita Pra rebaixar Montanha em Saveiro Sim Feito pra rebaixar, né, cara? Sim Aí, ó Isso aí foi o projeto dele, rapaziada Se você curtiu Obrigadão aí também Pela Isso aí, ó Pela participação aí E é isso aí, rapaziada Tamo junto, hein? Até o próximo vídeo aí Tchau, tchau